Música Uma fruta tradicional da agricultura familiar. A abóbora tem muitas alternativas de uso na alimentação. Para fazer doces, possui qualidades especiais com sabor inconfundível. A abóbora glaciada é uma receita simples, mas uma excelente dica para fazer em casa. Música A receita que vamos mostrar aqui da Fena Doce é a abóbora glaciada. Por que abóbora? Abóbora é uma fruta que todo o agricultor tem em sua propriedade. É característica da agricultura familiar. E essa abóbora glaciada é bem fácil de fazer. Quem vai nos explicar é o doceiro, o Marcelo Leal, que trabalha bastante tempo na empresa e tem essa característica de produzir coisas gostosas para ser consumido na Fena Doce. A receita de hoje é então abóbora glaciada. Como é que se faz essa abóbora, Marcelo? Assim, a abóbora é um tratamento fácil de fazer. Primeiro a gente bota a água a ferver. A gente ferve a água de 5 a 10 minutos. Depois ela passa o processo de mais 5 minutos, a gente bota ela para ela amolecer. Depois a gente retira ela do tacho, deixa ela descansando 5 minutos, fura um garfo para ela penetrar a calda. Depois a gente refaz na calda. Como é feita essa calda? Essa calda é feita com 1,2 kg de açúcar para cada quilo de fruta. Feita essa calda, enquanto essa calda vai aprontando, cozinhando, a gente fura a abóbora. Terminou de furar a abóbora, coloca na calda e dentro de duas horas está pronto o doce. Bom, o produto importante que nós vamos trabalhar, a abóbora, tem algum tipo especial, alguma variedade especial ou qualquer abóbora dá para fazer? Não, tem uma variedade especial. Que é a abóbora de pescoço. É ideal para o nosso doce fazer. Bom, quais são os ingredientes que se levam, além da abóbora? A abóbora, a água e o açúcar. Só isso? Só isso, fácil. Depois é só fazer? Depois é só fazer, deixar o fogo fazer a parte dele. A gente está vendo que uma tem uma canela e algumas também tem cravo, isso aí é a gosto? É, algumas a gente bota cravo e canela, outras não, depende do gosto do cliente. Tem algumas que o pessoal gosta mais com canela e cravo e outras que é feita só naturalmente. Tá bem. Também fiquei sabendo que a abóbora glaceada é uma fase anterior à abóbora cristalizada. É assim mesmo? Sim, é uma fase antes. Porque se depois ela está pronta, quando ela já está no tacho e você quiser cristalizar, a gente passa ela no açúcar, ela fica cristalizadinha, como se fosse realmente um cristal no meio do açúcar. Aí ela fica a abóbora, fica mais crocantezinha. Ela tem a mesma duração da cristalizada ou dura menos um pouquinho? A mesma duração, a mesma duração. A mesma duração, não muda muito. Só o que muda é o açúcar mesmo, que vai por fora, que ela fica mais crocantezinha. Depois de pronta, ela pode ser colocada aonde? Em caixas, vidros, como é que se faz? Depois de pronta, ela vai em tabuleiros ou bacias para ela secar. Porque como é uma abóbora melada, doce, na calda, ela dá para a secagem. Depois dessa secagem, ela vai pronta para a embalagem. Que tipo de embalagem? A embalagem é a caixa de madeira, de 400 gramas, que a gente tem a abóbora de anjinha. A gente bota na bandeja e depois passa por outra máquina, que passa na máquina, que tem o papel encolhível. E aí a gente bota para vender. E a duração depois de pronta para o consumo? É de 30 a 60 dias. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre o padrão de corte dessa abóbora. A gente está vendo que ela é toda feita com corte manual. O tamanho assim não importa muito? Não, o tamanho não importa. O que importa é que ela tenha esse tamanho aqui. Aqui tem umas maiores, outras menores. A gente corta ela com a faca. Ela é cortada manualmente com a faca. A dona Zilda, no tempo dela, quando era ela, ela tinha o corte certinho. Ela cortava em quadradinhos e você dizia que era uma máquina. Mas a gente corta hoje assim, manualmente. Tem pedaços grandes, pedaços maiores. Conforme a faca vai pegando, a gente vai cortando. Mas não tem tamanho específico. Tu falou na dona Zilda, que leva o nome da empresa. Ela vem passando esses conhecimentos há muitos anos. Há muitos anos, né? Eu, quando eu fui para lá, eu era um jovem. E fui aprendendo com ela, na beira dos tachos. Ela ensinava, presta atenção aqui, presta atenção ali. Ela era uma pessoa que gostava de ajudar. Ajudava muita gente. Então, ia lá, sem o segredo com ela. O segredo dela, ela levou com ela. A gente tenta fazer parecido com aquilo que ela deixou. Conforme o ensinamento dela, que ela deixou. O amor, o carinho, a dedicação ao doce. Fazer honrar o nome dela, que é um nome muito tradicional, há muitos anos. Tu fez disso uma profissão. Desde pequeno, tu pensou em trabalhar com doce. E vai seguir trabalhando com isso? Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com doce. Fazer doce, eu fui aprendendo. Fazer doce com ela, porque eu era auxiliar do serviço gerais. Eu fazia faxina, arrumava, limpava. E aí, ficava na volta dela, nas horas vagas, prestando atenção no que ela fazia. E ela viu o que me interessava e começou a me ensinar. Preçava atenção em outras doces que a gente faz. A gente faz fio, a gente faz cegada, figada. Ela sempre me dizendo o segredo do ponto. O segredo do ponto do doce é o fio. O doce estiver no ponto de fio, o doce está pronto. Então, eu fui aprendendo com ela e a gente foi aprimorando, começando a fazer. Ela deixava eu fazer, errava muito. Depois, sim, como profissão, aí fui gostando, gostei. E hoje é a profissão. Gosto do que eu faço, tenho um prazer enorme de estar aqui. Eu faço porque realmente eu gosto. Então, depois que a água está fervendo, a abóbora foi para aí, qual é o processo? Agora nós temos outro processo. Agora ela está aqui, olha. Ela está durinha, você pode ver, olha. Ela está durinha, tá? A gente liga ela mais uns cinco minutinhos e ela vai amolecer. Quando ela estiver mole, a gente desliga o tacho, escorre essa água e retira ela. Retira ela, ela vai ficar esfriando para ser furada. Enquanto ela está resfriando, eu vou fazer a calda. Tá certo. Aí depois que ela esfria, que faz a furação? Depois que ela esfria, que faz a furação, exatamente. Tchau, tchau. Depois de mais ou menos três horas, a abóbora glaciada está pronta. Chegou o momento especial de degustar a abóbora. Nós convidamos a Nara, que é educadora social, que também é uma apreciadora desta abóbora. Nara, qual é a qualidade que tu ressalta nesse produto? Olha, ela é uma abóbora assim, ela fica docinha, ela é crocante por fora. Tu abre ela, ela é maciazinha, olha a calda, olha os pedacinhos. E ela é muito gostosa e ela tem, assim, como é que eu vou te dizer, pode conservar ela sempre fora da geladeira. De 30 a 60 dias fora da geladeira, não precisa colocar na geladeira. E é muito gostosa. Vamos provar para ver o que sabor tu acentua nela. É a fruta mesmo, a própria fruta, com o doce, com o cravo, é muito saborosa. Recomenda. Recomendo, sim. Só para lembrar, Helen, a abóbora pertence ao grupo das hortaliças, que é composto pelas verduras e pelos legumes. É, em sua composição nutricional você encontra carboidratos, proteínas, pouquíssima gordura e muitas vitaminas. Nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.te.br e também no endereço youtube.com.br www.emater.te.br www.emater.te.br www.emater.te.br